Na manhã dessa quinta-feira, foi o encerramento do projeto Minha Velha Bolsa Nova, dos alunos da Escola Benec, que beneficia os alunos da Escola Municipal João Batista Dias, do bairro Cidade Alta. Na nossa sociedade hoje tão individualista e capitalista, se nós despertarmos no nosso estudante, que ele precisa entender o meio, o momento que a sociedade vive, que é um momento difícil, um momento complicado para todas as famílias e todos estão passando por alguma dificuldade. Independente se ela é financeira, independente se ela é saúde, a gente desperta na criança. O nosso projeto, que é o projeto Professora Sirlei, juntamente com a Deusa, a Deusa é coordenadora também da escola, também é psicóloga e vem fazendo um trabalho, juntamente com todas as turmas, de um projeto. Cada semestre, bimestre, faz um projeto que é para desenvolver na criança e estimular a participar, e ver que outras pessoas têm outras necessidades e que a gente sempre pode ajudar. Sabe se a gente fala assim, olha, vamos doar alguma coisa. O doar é muito bom. Enquanto eu estou doando, outra pessoa está doando alguma coisa para mim. Independente sejam os bens materiais, agora nós estamos com as bolsas, com os cadernos, mas a gente sempre precisa de alguém. A gente precisa compreender que a gente tem que ter humildade, que a gente precisa estar aberto às novas possibilidades. E o ajudar faz parte da educação. Esse projeto nós começamos com o objetivo de ajudar os que necessitam mais do que essas crianças do BNEC, e também com o objetivo de reciclar aquilo que a gente tem em casa. E a gente começou, assim que começou a aula, e nós estamos finalizando hoje com alguns materiais, como caderno, mochila, roupa, calçado, bastante caderno, lápis. E isso que para eles não teria utilidade, é que eles vão utilizar e poderão desfrutar desses materiais. E também ajuda aqueles pais que talvez não teriam lugar para depositar esses objetos, que estão ainda com bastante condições de ser usado. Então ajuda os pais a organizar o seu lar, e ajuda aqueles que estão com poucas condições, né? Nós sabemos que a crise está um pouco atrapalhando, e essas crianças vão ter esse prazer de utilizar esse material que estão bem conservados. Eles vão ficar felizes. É gratificante poder ver eles recebendo, né? Sim. Gostou do projeto da professora? Sim, muito. Eu acho muito importante a gente doar as coisas que a gente já não quer mais, e doar para outras pessoas que não têm as condições que a gente tem, às vezes. Alguns, não são todas. E também é por causa que tem muitas pessoas também que não têm. Tem ajudado muito os alunos. São alunos carentes, alguns alunos que realmente necessitam, né? Um caderno, uma bolsa que realmente ajuda eles. É gratificante para a gente receber o projeto, e para os alunos é uma sensação que não se mede, né? Eles ficam muito contentes com isso, e sem contar que ajuda, porque tem crianças que realmente não têm condição de ter nem sequer um caderno. E para eles é muito importante. E para eles é muito importante. E para eles é muito importante. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL